Meus companheiros, minhas companheiras do Partido dos Trabalhadores, vocês que pretendem ser candidato às eleições municipais de 2012, eu queria aproveitar esse momento para falar a todos vocês da importância de uma boa estratégia para quem quer ser candidato e assumir uma tarefa não só de gestor de uma cidade média, grande ou pequena, mas para aqueles também que vão ter sua atuação no Legislativo com mandato de vereador ou vereadora. Nós sabemos que estamos vivendo um momento extremamente importante quando se refere ao debate da sustentabilidade e do crescimento e desenvolvimento de uma região. Muitas vezes, os nossos candidatos e as nossas candidatas assumem o desafio de querer concorrer a um mandato sem muito atentar para a responsabilidade garantida na lei orgânica do seu município e, principalmente, na estratégia para a elaboração de um plano diretor para a sua região. Nós sabemos que os planos territoriais de desenvolvimento rural sustentável e também os planos diretor e ordenamento territorial das nossas cidades é o grande desafio. O governo brasileiro, que elaborou o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que está implementando a Política Nacional de Resíduos Sólidos e que tem até 2014 o desafio de erradicar todos os lixões do Brasil, traz para nós gestores municipais ou pretensos gestores municipais a partir de 2013, uma responsabilidade muito grande. O Brasil é um país que ainda tem um grande desafio nessa questão da destinação final dos resíduos sólidos. As leis municipais de meio ambiente, as secretarias municipais de meio ambiente, os conselhos municipais de meio ambiente e desenvolvimento sustentável são os grandes desafios. A maioria das nossas pequenas cidades ainda não possui nem sequer a legislação municipal de meio ambiente, muito menos a secretaria municipal de meio ambiente. E é extremamente necessário atentar para esse desafio. O governo brasileiro assumiu compromissos muito importantes nos acordos internacionais. Um deles é o compromisso de reduzir a emissão de gás de efeito estufa na atmosfera até 2017. O governo brasileiro assumindo esse compromisso traz para todos nós brasileiros e para aqueles e para aquelas que estão querendo assumir o compromisso de gestão pública nos seus municípios, a responsabilidade de elaboração de políticas fortes para acabar definitivamente com a poluição do nosso ar, com a destruição da nossa floresta e com o controle das nossas cidades. Esses são desafios que eu queria colocar aqui para todos os companheiros, para todas as companheiras pré-candidatos a prefeitos e prefeitos, a vice-prefeitos e vice-prefeitos, a candidatos a vereadores e candidatos a vereadoras, principalmente das cidades pequenas, que são as cidades que mais sofrem com a ausência de uma política forte para o controle da qualidade do nosso ambiente. Mas essa mensagem também eu gostaria de enviar às médias e grandes cidades do nosso país. Hoje é extremamente insustentável o modelo de transporte coletivo nas nossas grandes e médias cidades do país. E isso é um desafio para quem quer trabalhar uma política forte para uma gestão pública eficiente com sustentabilidade do nosso território, é preciso que nós olhemos para as diretrizes que estão elaboradas pelo governo brasileiro para, de fato, criar modelo de cidade com maior sustentabilidade. Falar de desenvolvimento sustentável para nós, brasileiros, para nós do Partido dos Trabalhadores, é um desafio muito grande. Porque o desenvolvimento sustentável, que é um conceito que surgiu há muitos anos atrás, eu diria que esse conceito do desenvolvimento sustentável, ele está muito baseado na luta que foi desenvolvida no estado do Acre pelo líder sindical Chico Mendes. O Chico Mendes, ele tinha uma concepção de que não se poderia imaginar na possibilidade de se ter um desenvolvimento com sustentabilidade se não atentasse, se não olhasse com muito carinho para a importância da reforma agrária, aonde a distribuição de terra ou a concentração de terra é um grande problema para o crescimento do nosso país. Mas, esse conceito de desenvolvimento sustentável foi avançando de uma tal forma que hoje ele não é mais a pena de uma pessoa, de um indivíduo que tenha pensado esse modelo. Ele é muito forte na área acadêmica, ele é muito forte também no setor empresarial. O setor empresarial hoje faz esse debate do desenvolvimento sustentável das suas empresas, mas ainda tem muita dificuldade de discutir a importância de uma melhor distribuição nos lucros. E não pode-se pensar no desenvolvimento sustentável da empresa apenas ela criando um mecanismo nos seus chaminés, nas indústrias, para não jogar fumaça na atmosfera. Não só isso resolve o problema. O problema central para o desenvolvimento sustentável está na democracia, onde a participação da sociedade seja muito importante. Não é possível a empresa ser sustentável se o trabalhador, se o seu empregado, se o seu funcionário não tiver participação na definição, nos objetivos e nas metas dessa empresa. mas também só isso não resolve o problema porque se não tiver participação nos lucros, se a renda daquele trabalhador não for melhorada, se a sua condição de trabalho também não for melhorada, não terá desenvolvimento sustentável naquela empresa. E hoje nós estamos vivendo esse desafio no Brasil. Hoje tem um debate muito forte que vai ser desenvolvido e que está focado para a questão da Rio Mais 20, que é um evento importante que o Brasil vai sediar e que por sediar esse evento o Brasil tem uma responsabilidade muito grande e está tendo essa responsabilidade e esse cuidado que é o debate sobre a economia verde. E nós entendemos, nós que somos brasileiros, nós que somos produtores, nós que somos consumidores, nós entendemos que a economia verde ela não pode ser debatida dentro da lógica das grandes multinacionais. A economia verde ela tem que ser debatida dentro do conceito de uma produção que não venha ameaçar a qualidade de vida da população. Então hoje nós entendemos que não dá para discutir a economia verde se nós tivermos ainda uma forte influência das indústrias químicas oferecendo produtos químicos para aumentar a produção não só da carne como a produção da nossa agricultura. Então esses são os desafios da sustentabilidade do nosso país. Acho que o país caminha para um rumo muito certo. Eu diria que quando se trata da reforma agrária um grande modelo do Brasil que não tem nenhum país do mundo é o modelo de reforma agrária voltada para a criação das reservas extrativistas da Amazônia que tem o conceito social aonde garante a permanência daquela comunidade no seu local de trabalho o conceito da regularização da terra e o conceito da valorização da biodiversidade e da cultura do povo. Então eu acho que o Brasil tem muito que oferecer em ações práticas no rumo da sustentabilidade do conceito do desenvolvimento sustentável do país. Mas tudo isso vai ser um grande desafio para o nosso debate na Rio Mais 20 porque não dá para discutir o desenvolvimento sustentável no conceito da economia verde defendida pelo agronegócio do nosso país. Economia verde é mais do que tudo a construção de democracia participativa na sociedade na definição dos rumos do nosso país. Com essa mensagem eu queria desejar a todos aqueles que estão iniciando um processo de formação no caminho da construção de um mandato parlamentar ou de um mandato de executivo com mais eficiência eu gostaria de dizer que para ser candidato para ser candidata o nosso desafio não é apenas correr atrás de voto mas é ter visão e ter uma noção do tamanho do desafio da nossa responsabilidade. Encerro parabenizando o Partido dos Trabalhadores e a Escola Nacional de Formação por esse desafio de investir na formação dos nossos candidatos e das nossas candidatas. Eu sou Júlio Barbosa sou acreano nascido e criado no município de Chapuri hoje sou secretário nacional de meio ambiente do PT e já tive a oportunidade de ser prefeito da minha cidade por dois mandatos da qual me trouxe a responsabilidade e o desafio para a implementação de uma política sustentável para uma região. Música 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 Música